Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional lead Breath of Fire 3 Estamos aqui na área do Final Boss Numa área muito confusa Entre o episódio Anterior e esse episódio Eu upei um pouco Então Várias galinhas E aqui eu estou em uma parte Onde eu vou estar encontrando Vários Vários Boss que eu já enfrentei Eu vou botar Uma coisa que eu estava errando muito Que eu não estava tipo Estava trocando um pouco As As espadas do Ryuk Agora tem várias espadas muito boas Só que cada uma tem o seu propósito Momo Momo ataca também Sei lá Ah! E são bem fraquinhos Será que o Siroco vai cuidar? Tranquilo Eu ganhei Eu ganhei Dois life charge O caramba Dois Starion Starion Metamorphoses Você usa Você usa Blizzard Que ele tem problema com os negócios E agora usa Might Para ele bater mais forte Nem todos Nem todos são fracos contra gelo Parece que ninguém é fraco contra gelo Que isso gente Mas protegendo tanto de que meu querido? Ah é Admin Ah Eu não sei se eu continuo com Vou tentar Light Não Vou tentar Siroco Ah Pelo menos não recarrega o HP de ninguém Mas tem um desgraçado que não leva dano Tudo bem Tô Tentando economizar O HP na moralzinha Mas porra MP quer dizer Mas talvez eu tenha que começar a usar uns golpes Um pouco mais Punk rock Aí Morreu um Raito Fire Blaster Uh Já fiquei com Axe rapidinho É Eu vou tentar dar o chão Shadow Walk Porque tipo O Double Bolt dá somado 1000 1700 é melhor que 1000 né Shadow Walk Ah Começa a bater mesmo agora Ah Eu tô com a Eu tô com a espada de fogo Nossa que burro Eu tô com a espada de fogo Eu vou deixar o Shadow Walk aqui mesmo Eu tô com a espada de fogo Agora eu vou de Double Bolt Ah Tá bom 5.000 de XP, valeu, vamos seguindo, bom então eu gastei todos esses itens em atoa, foi isso, o que quer fazer, ah não, aqui é só para salvar ou trocar de membros, eu não quero fazer nada disso, isso aqui, oh que delicia, vazio, esse cupid leary faz o que, ah eu estou aqui, recupero HP enquanto anda, vou usar o lightbangle nele, não, 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 vou usar esse cupid leary nele, porque, ele é o que mais leva dano, vou tentar salvar também, tá, eu vim naquela escada de baixo, tem isso aqui que está trancada com a fechadura eletrônica, mesmo o rei não poderia abrir, então tem que subir a escada aqui, bom, mas agora tem vários caminhos também, isso aqui é caminho, também está trancada com a trava eletrônica, também está trancada com a trava eletrônica, é, aqui está trancada, aqui é de onde eu vim, não, eu vim daqui, ou vim da escada, não, eu vim da porta, é, eu vim da porta, oh meu Deus, o que está havendo? Acho que já sabemos quando ela folha assim, sempre significa problema, é, provavelmente, né, vampirão, aí, agora quando chega para lutar com esse vampirão, eu chego e troco o equipamento, boto a Demons Bane, que aí, ó, só no Double Bow, é, eu achei que daria mais dano, o que esse olho do mal faz? Opa, é, médio e nina subindo de level, força, agilidade, O que é isso, gente? Tu consegue abrir? Porra, a galera que lutou é pica mesmo, hein? Boa, Honey, Honey Baby, você é uma máquina incrível, sabia disso, Honey? Atenção, código de navegador para funções de alto nível, aceite, indo à biblioteca, modo garantido. É, vamos lá, vamos, indo para a biblioteca. Ah, esse aqui, porta, segurança e elevador, nossa, que lugar doideira. O louco é que é tão distante do início do jogo, que dá até doideira. Star Wars é um outro jogo também, né, que, ô caramba, tem uma parte, assim, meio medieval, de RPGzinho comum, e tem uma parte mega tecnológica. Bem-vindo, servimos a poderosa deusa. Antes de encontrar a Santa Miria, ouça nossas palavras. Vamos? Ah, palavra o que, ô, porrada? Porque, tipo, tem três bichos ali que dão um hit kill. Santa Miria e a espera em frente. Ah, tá, achei que houve palavras, tinha que falar com ela, para ela falar as palavras. Tá. Antes da chegada de Miria, o mundo estava morrendo. A terra ferida estava sendo coberta por areia. E a própria vida estava sendo sugada dos seus habitantes. Tá, é só isso que você tem a dizer. Oh, caramba. A Flita Miria usou seu poder divino para dividir o mundo em duas metades. Porra, ela é forte aí. Uma metade está onde você está agora. O deserto da morte. E a outra... O mundo de onde você veio. Transbordando de vida. Pô, você mostrou a área marca-pega? A área que o pessoal cata lixo. Do oceano, para fazer coisa, fazer robô tosco. Tá, gente, eu já entendi. Eu estava lá. Os dois mundos são separados por um vasto e violento oceano chamado Outer Sea. Outer Sea... O que protege o seu mundo do deserto? Tá. É o oceano que protege o mundo do deserto. Entendi. A maioria da vida que escapou da morte foi levada com vocês do outro lado do mundo. Eu estou bem de HP. Estou, né? Todo mundo está na moral. Eu acho que é para continuar aqui. Ô, caramba. É o desejo de Miria proteger a vida. Para proteger o seu mundo. Até a vida de monstros é sagrada, Miria. Pô, então por que você bota um porreiro aqui para eu matar? Para proteger a vida que ela amava, Miria insistiu em muitas torno. Miria instituiu muitas formas de guardar e controles. De guardar e controles? De guardar e controlar? O mais importante para eles é controlar... Não deu para ele. Gente, eu já estive aí também, pelo amor de Deus. Conheço o lugar aí, ó. Dona Ana. Miria diz que nenhuma máquina é perigosa. Como armas que são desenvolvidas. Miria permite o uso e reparo apenas de máquinas existentes. E mantém o estudo de máquinas leves afins potencialmente destrutivos. Ah, então só pode fazer máquina de maneira tranquila. Se fizer a doideira, ela fica bolada. Um segundo controle é descoberto através do minério de Krism. O minério Krism é formado por fósseis de seres vivos. Minério Krism não é mais que um jeito de Miria provar ao mundo sua energia mágica. É interessante. É, gente. Já estou começando a desistir de voltar contra ela. Opa. Elevador? Ó, o negócio tem elevador, bluetooth. Ô caramba. A luzinha que guia até ela apareceu. Meus corajosos e fortes filhos que cruzaram o oceano violento e o deserto ardente. Sou a Miria. Ó grande e poderosa deusa. Temos viajado longe procurando você. Para que sabermos a verdade. Saibamos a verdade, né? Ó deusa, nos diga. Por que a brude teve que ser destruída? Existe alguém que deseja a destruição da vida? Eu certamente não. No entanto, o poder da brude era grande demais. Grande demais para meu pequeno mundo. Como sabe, este lado do mundo está quase totalmente derrado por areia. Sendo quase impossível de alguém sobreviver. A vida foi direcionada quase à extinção. É, quente aqui, porra. A prefeita é Marina Silva. Tenho que preservar o pouco que resta. Pô, resta bastante coisa, cara. Dei um molezão lá. Tá bonito. Tive que salvar o resto do mundo. Do perigo chamado de brude. Então, o que está dizendo é... Devemos apenas sentar e deixar você cuidar de nós? Como se fossem seus bebês ou algo assim, certo? Exato, rei. Se eu não o contivesse usando a Altersia como escudo, o deserto iria lentamente se espalhar por todo o mundo. Se eu não continuasse a criar as máquinas que são reparadas e usadas pelo mundo, A civilização como a conhecemos pereceria. Mas, embora não tenhamos os meios agora, um dia nós poderíamos construir nossas máquinas. Não. Se o mundo estiver coberto de areia, suas vidas seriam consumidas com a luta pela sobrevivência. Você não seria capaz de construir nada. Ai, ai. Mesmo que consiga criar as máquinas que precisa, você pode ter certeza que também não construiria uma arma como a qual... É... Pudesse destruir vocês mesmo, o mundo? É... Isso aí é um ponto. No passado, o mundo era grande. Maior do que posso imaginar. Muitas pessoas viviam aqui em Kaia-chang. Mas, as pessoas brigaram e lutaram e a cidade foi engolida pelo deserto. Mas, por quê? Porque briga? Eu não pude protegê-los. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Protegerei você e toda a vida que resta. Entendo o que você está tentando dizer. Somos fracos e talvez precisemos de ajuda e proteção. E o poder da Brude pode ser similar ao poder que destruiu essa cidade há muito tempo. Mas, o que você está dizendo para fazer erros? Dizendo que Maddy deve morrer? Ou que ele tem que passar o resto da vida em algum quartinho? Em um mundo artificial? Como o tempo? E pegou pesado, hein? Não, brinca. Não gosto do fato de que tudo isso está sendo controlado por você. Que está puxando as cordas. Eu sou como uma criança, viu? Se me disser para ficar quieto, isso me faz querer correr mais. Sacou? Oh, Deus. Não desejamos desistir de Maddy por você. Também não queremos vê-lo morto. Caralho, galera. Tendo viajado com ele, posso dizer que... Não acredito que o poder da Brude seja tão temível e perigoso como você afirma ser. Eu pensei que quase todo mundo está coberto por areia, mas... Com o Média, com o nosso poder, trabalhando juntos, talvez, apenas talvez... Essa frase ficou muito estranha na tradução. Não consigo captar o que poderia ter sido dito. Chega, minhas crianças. Admiro sua bravura e coragem, rei. Caralho, eu dei um Editanos. Não há muito para se preocupar. Vou apagar sua memória desse lugar e simplesmente... Retornar você para onde pertence, irmão. Caralho, só estalando o dedo. Minha força é pequena, mas é tudo com o que tem que conviver. Você entendeu, Nina? Não! Obrigado por trazer Maddy aqui, Guardião Gá. Sua missão está completa. Não, não, Nina, não. Não vai, não. Volta aqui, galera. E sobre mim, Per... Sobre mim, Miriam, quer dizer, o Perco de Cis. Não iria chamar meu nome? Você não sabe quem eu sou? Policial disfarçado. Você é... E grátis, eu? Você não será capaz de se safar com isso. Não comigo por perto. Tudo que eu faço é levar meus filhos pela mão. Dando-lhes um mundo que possam viver. Miriam, essas crianças cruzaram o mundo inteiro para chegar aqui e superaram inúmeras barreiras que você colocou para elas. Tudo por uma questão de ajudar o amigo, Maddy, a encontrar o seu destino. Maddy? Muito bem. Deixamos Maddy decidir. O que você quer fazer? Se desistir do seu poder, o mundo continuará vivendo sobre minha proteção, como até hoje. Seu poder que eu trouxe aqui é muito grande para o mundo. Como outro da Brood fez. Aceite o seu destino, meu Maddy. Eu... Por que, por que, Maddy? Você tem que acreditar em você e naqueles que acreditam em você. Pum! Para dizer a verdade, eu estou assustada. Nós não somos fortes em tudo. Se for contra o destino, algo terrível pode acontecer ao mundo. Mas... Eu sempre acreditei que você não era um dragão mau. Sempre vou acreditar, não importa o que aconteça. Muito fofo. Só sei consertar máquinas, sabe? Mas podemos desenterrar as máquinas. Mesmo que elas estejam enterradas no deserto e aprender com elas. Mesmo que o mundo esteja sob areia, ainda poderíamos fazer alguma coisa. Desde que não desistimos, certo? Hum... Te trouxe aqui apenas porque eu queria saber a verdade sobre minhas ações. Pode ter sido uma razão egoísta, mas... Eu aprendi uma coisa com tudo isso. Agora mais que a... Agora mais do que na Miriam, eu confio em você, Maddy. É por causa de todo esse absurdo que ela fala que o tipo acabou desse jeito. Ela mexeu com meu irmão. Essa é a única coisa que eu não posso perdoar. Então, agora eu vou falar com ela e dar minha decisão. Mas vou fazer isso no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis! Eu vou fazer isso no próximo episódio.